O médico pediu aso no sangue e veio o bástigo. Eu pensei que isso seria bom, mas ele disse que pode estar envolvido com deficiência da imunidade. Achei isso esquisito. Então, vamos lá. O que é o aso? O aso é um anticorpo contra uma proteína de uma bactéria. É o chamado antistreptorizina O, contra o streptococcus. É uma bactéria chamada streptococcus. Esse anticorpo é da classe, chamada classe IgM. E realmente, um aso alto é ruim, porque você está produzindo muito anticorpo contra essa bactéria, indicando que você tem colonização para essa bactéria. E essa bactéria, o streptococcus, perdão, o estafilococcus, perdão, Essa bactéria, ela coloniza a garganta dos pacientes e, consequentemente, ela pode causar a chamada febre reumática. Então, realmente, quando os níveis de antistreptorizina O estão muito aumentados, isso é um indicativo da possibilidade de febre reumática. Muito bem. Mas quando também os níveis de antistreptorizina O estão diminuídos, muito diminuídos, isso indica que seu organismo não está produzindo adequadamente um anticorpo chamado anticorpo da classe IgM para combater esse aso. Então, isso realmente é um pedido do imunologista, o médico imunologista que tem esse conhecimento e, se ele pediu isso, justamente é para uma forma de avaliação indireta de imunodeficiência, ou seja, de baixa imunidade do paciente. Então, não acho isso esquisito, não. Não acho nada estranho. Eu acho que, realmente, ele está conduzindo bem o seu caso e está sendo bastante específico. Tem uma formação boa em imunologia que ele venha a entender qual é o papel da antistreptorizina O e, consequentemente, para que ela serviria na interpretação do quadro clínico apresentado por você. Tá bom? Um abraço. Obrigado aí pela sua atenção. Tá bom? Um abraço.